Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com ou .net ou .org Pessoal, tive que entrar aqui antes do amigo Nascimento Júnior que vai vir logo aí Mostrando como soldar uma aula bacana Soldando a nossa Roduíno V2 Sim, a nossa placa, a Roduíno Standalone Pessoal, tá aí ó, pra vocês, em primeira mão não né O pessoal já conhece Nascimento Júnior aqui perdoindo o Brasil Soldando a placa, ó Ficou bacana demais Entrei na frente, simplesmente pra falar assim ó Vale muito a pena E tá tendo promoção lá hein Botei o vídeo agora no ar Tá correndo a promoção Adquira tua placa, kit, tudo Agora num preço muito mais em conta pessoal É sério hein Fica de olho lá Tem tempo limitado E parabéns equipe Arduino Brasil Sucesso na inauguração e Vamos lá Curso grátis de placa Roduíno Tenhamos o nosso Arduino Arduino Standalone Feito em casa Bora É agora nascimento Vá lá É você Vai contigo Tchau Nesse vídeo Nesse vídeo Irei demonstrar Como montar a Roduíno Uma Arduino Standalone Sejam bem vindos ao canal Arduino Brasil Como eu falei na introdução Iremos montar a Roduíno Nesse vídeo Você que segue aí o canal Arduino Brasil Que acompanha As nossas lives Botiquim da Eletrônica Conhece o Rodrigo Costa O Rodrigo Costa É o cara Que fez essa placa Né Então tanto na loja dele Como na loja da Arduino Brasil Shop Nós vendemos o kit Pra você montar Essa placa Então No canal Arduino Brasil Shop Você acha só o kit Pra montar essa placa Então vem os componentes Pra você estar montando a placa Agora lá na loja do Rodrigo Você já acha ela Só a placa Ou Ela completa com CP2102 Certo? Então Isso aqui Com os componentes Iremos Transformar Nisso aqui Então Vamos Montar Mas antes disso Eu já deixo vocês cientes Que Terá uma surpresa no final do vídeo Então você tem que assistir o vídeo todo Pra saber essa surpresa E Também iremos fazer promoção Até dia 11 De junho Hoje é dia 29 11 de junho A placa de R$ 49,90 Né Com os componentes Vai custar R$ 45,00 Então aproveitem essa Promoção Pra adquirir a sua Roduíno Então Vamos lá pra montagem Estamos aqui na bancada E aqui estamos com a placa Que iremos soldar agora A Roduíno Versão 2 Você encontra Você encontra Essa placa Pra Você comprar Na Eletrônica Pra todos .com Ou na Arduino Brasil Shop Que é a loja virtual Que é a loja virtual do canal Arduino Brasil Você tem Três versões A versão azul Vermelha E a versão verde Então eu vou soldar essa Porque essa será a minha placa A versão azul Então Então no Arduino Brasil Shop Você encontra o kit Com todos os componentes Pra soldar ela Então Logicamente Vem a placa E vem também Os resistores De 330 Vem o resistor De 10K Vem Os capacitores Eletrolíticos De 10UF25V Vem Capacitor Cerâmico De 100NF Que está aqui Vem o Capacitor Cerâmico 22PF Que Irão ali No cristal Também Vem o cristal Coloca ele Desse lado Aqui Vem o Capacitor Cerâmico De 10NF Coloca ele Do ladinho Aqui Vem o diodo 1N4007 Vem o LED vermelho LED verde De 3mm Vem o nosso amigo Regulador De tensão Que é LM7805 Vem o nosso microcontrolador Então esse microcontrolador Que você compra Na Arduino Brasil Shopping Ou lá na Eletrônica Para todos Ele já vem Com blink Então ele já vem Com bootloader Também o soquete Também o soquete Para ele Que aí você consegue tirar O microcontrolador Igual você faz Com o Arduino Vem o nosso Vem o nosso Conector de limitação Jack Vem o nosso botão E vem também As nossas Os conectores Fêmeas Já nos tamanhos Certinho Mas esse kit Como eu não tirei Do estoque Da loja Eu estou Só mostrando Essa barra Aqui Ela No tamanho Normal Mas no kit Ela vem cortada Exatamente No que você Vai usar Aqui Certo Então esses aqui São os componentes Que vem Na Roduino No kit Da Roduino Você consegue Comprar aí Na loja E Nós iremos Lançar uma promoção Uma promoção Isso mesmo Vamos ver Como que eu vou Fazer essa promoção Aqui Eu estou inventando Isso aqui Agora Então a promoção Da Roduino Esse é pouquinho Mas Não deixa de ser Uma promoção Até Dia 10 Dia 11 De junho Ela vai sair A 45 reais Pronto Então a promoção Até dia 10 de junho Vai sair A 45 reais O kit Pra você montar Sua Roduino Então vamos Pra solda Agora Bem É claro Que eu não sou Nenhuma Ana Né Pra soldar Ao vivo Então eu vou Encaixando Os componentes E vou Soldando E vou mostrar Pra vocês Como está sendo Feito Mas eu não Vou mostrar Soldando Ao vivo Não tem ainda A prática 100% Primeiro componente Que eu irei Colocar É o soquete Pro micro Controlador Né Se você reparar Ele tem um chanfre Aqui Um cortezinho Então também Tem no Soquete Então ele é Encaixado Dessa forma Aqui Essa forma Correta De colocar Deixa eu virar Aqui pra vocês Verem melhor Então aqui Você tem A marca E o componente Também Tem a marca E esse Soquete Ele é Tranquilo De você Encaixar Ele é o melhor Que tem No mercado Ele encaixa O micro Controlador Aqui bem fácil Não é aquele Tem um Que tem um Círculo Bem pequenininho Cara É complicado Colocar ali Então a gente Já colocou O melhor componente Pra você No kit Então Agora É só Soldar ele aqui Então eu vou Soldar E volto A mostrar Pra vocês O que vocês Irão fazer Qual seria O próximo passo Então eu vou Soldar aqui E já volto Bem Então eu já Soldei aqui Esse componente Se você reparar A placa Tá um pouco Lambuzada Que eu tô usando Passa de solda Pra facilitar Um pouco A minha vida Então tá aqui Então soldei O soquete E o próximo item Que iremos Colocar Vamos ver Que nós iremos Colocar Vamos colocar Os Os capacitores Eletrolíticos Os dois Então Iremos Encaixar eles Então Estão aqui É esses dois Aqui E você Presta atenção Tem o positivo E o negativo E o negativo Você tem que colocar Certinho Então Vamos colocar Os componentes E soldar Quando eu voltar Eles já estarão Soldados Vamos lá Bem Os capacitores Eletrolíticos Foram soldados Então é dessa forma Lembrando que Tem a marcação Do menos Então na placa Também tem Então não tem como errar Então Está aqui Eles soldados O próximo Componente Que iremos Soldar Todo mundo Fala Que esse aqui O Jack É o mais Complicado Então Ele é colocado Dessa forma Aqui E vamos Soldá-lo Agora Vamos ver Se realmente Ele é o terror De todos Os soldadores Vamos testar Aqui E já volto Bem Até aqui Não foi difícil Então Está aqui A solda Do Jack Ele está bem firme Como todos Os outros componentes Então Essa missão Já foi feita Então agora Iremos Colocar Quem Vamos colocar Vamos colocar O diodo Só tem um Então Vamos encaixar O diodo E aí Eu já mostro Como ele vai ser soldado Bem Estamos aqui De volta Então Soldamos Agora O nosso Diodo Então Se vocês Prestarem atenção Ele tem uma listinha Branca Bem nessa posição Aqui Na placa Também Vem desenhado Então Não tem problema Nenhum Você não tem Por que errar E aqui Está a nossa solda Na outra face Aqui Aqui A lista branca Que eu falei Pateada Então é nessa posição Aqui Bem O próximo Componente Que iremos Soldar Vamos Soldar Agora O nosso Regulador De tensão Né O 7805 Então E ele é soldado Dessa forma Aqui Então Dessa forma Aqui Perdeu o zoom Foco Então É dessa forma Aqui Então vamos Soldar E A gente volta Para mostrar O resultado Tá Estamos chegando A metade Pessoal Chegando Na metade Estamos aqui Então Já colocamos O regulador Nós iremos Deixar o regulador Nessa posição Aqui mesmo Tá bem fixo Aqui E A solda Por trás Então Já Já está pegando O corpo A nossa placa Agora Iremos Colocar o botão Então Então temos aqui Nosso amigo Botão E iremos Colocar o nosso Botão Ele vai ser colocado Aqui Então Vamos Vamos lá Colocar o nosso Amiguinho Botão O nosso botão O nosso botão Está aqui Então E a solda Dele Está aqui E o próximo Componente Serão os nossos Capacitores Cerâmicos 22PF Que é os dois Menorzinhos E eles Serão colocados Aqui Na C4 e C5 Próximo Para o cristal Vamos aproveitar E vamos colocar O cristal Junto Nessa jogada Então Aqui Iremos Soldar Esses três Componentes O cristal E os dois Capacitores Cerâmicos 22PF Então Vamos lá Foi esse tempo Para me soldar E agora Está ficando Mais fácil Então Está aqui O nosso cristal E os nossos Capacitores Cerâmicos De 22PF Então Estão aqui Você viu Que essas soldas Já ficou melhor Vai pegando Vai voltando A pegar a prática Então Beleza Está aqui Muito bonitinho Vamos colocar Quem agora Podia estar Numa live Vocês falavam Ah Filma Solda isso agora Vai ser nervoso Aí Aí Então Vamos colocar Quem Vamos colocar Os nossos Resistores De 330 Então Nós temos Dois resistores E vamos Aproveitar E colocar O de 10K Também Certo Então Vamos fazer Essas Soldas Agora Lembrando Que o R1 E R2 São De 330 E o R3 De 10K Então Para você Não confundir Vamos Colocar O de 10 Vou tirar Essas proteções Vizinhas Aqui E aí É só Você procurar A R3 Então Vamos achar Nossa R3 R2 Cadê A R3 R1 Que é do LED R3 É essa aqui Acho que não vai dar O foco Então A de 10K Vai aqui E as outras Duas Que é essa aqui E essa aqui Que são Resistores Dos LEDs Então Vamos soldar Os resistores Bem Os resistores Também já Já foram Então Estamos Estamos aqui Com a placa O próximo Quem Serão Vamos Colocar De uma Só vez Os dois Capacitores Serão Que estão Faltando O de 100NF E o de 10NF E Os LEDs Temos aqui O LED Verde E o LED Vermelho De 3mm Então Vamos soldar Essa galera Aí Agora Bem Então Já colocamos Os LEDs E os E os Capacitores Cerâmicos Que estavam Faltando Que eram C3 E o C6 Lembrando Que os LEDs No desenho Ele tem Tipo um Quadradinho Significa que Ali você vai Colocar O negativo A perna negativa Que é a perna Catodo Do seu LED E aqui A quadradinha Fica desse lado Aqui Então aqui Você vai colocar O negativo E ali o positivo Bem A placa Já está Praticamente Montada Só está Faltando Agora Os Os O fêmea Vamos colocar Igual Do Arduino Mas eu também Teria a opção De colocar Eles macho Que seriam Esses pinos Esses pinos Lógico Que a gente Ia cortar Eles Então nós Temos as duas Opções Eu vou Colocar O fêmea Se você Comprar na loja Arduino Brasil E pedir E pedir E pedir Para mim Eu quero Que você Me mande Os machos Eu já Te mando Os machos Acho que Eu tenho Ela aqui Já no tamanho Ideal É esse tamanho Aqui Eu mando Esses pinos Para você Então você escolhe Por padrão Eu vou mandar O fêmea Para ficar igual O Arduino Uno Mas se você Quiser Os machos Eu mando Também Eu troco Então você Tem a opção Comprou na loja Vai pagar Promoção Vai pagar R$45 Até o dia Dia 10 Então dia 11 Dia 11 De junho Então É um presente Você pode Pedir Para sua Namorada Eu quero Uma Roduíno Então O endereço Vai estar Na descrição Genuínobrasil.com.br Barra Roduíno R$45 E Você tem Essa opção Padrão A fêmea Quer mudar Manda Para mim Uma mensagem Que Eu já Mudo Para você Então Eu vou Cortar Aqui Nos tamanhos E Eu já Vou Soldar E dessa Forma A gente Vai finalizar A nossa Plata Então Então Vamos Fazer Isso Então Terminei De Soldar Todos os pinos Como eu disse Todos são fêmeas E Uma dica Que eu deixo Você Primeiro Solda As extremidades E E aí Você Ajusta Para ele Ficar Retinho E aí Você Começa A soldar Do Meio Para as Extremidades Fica Bem tranquilo De você Soldar Só faltou Uma coisa Faltou O Jumper Daqui Então Você vai Ter que Ligá-lo Daqui Aqui Eu vou Usar Uma Perna De Led Que Foi Que Nós Cortamos E Vou Fazer Essa Última Solda Fazendo Isso Nós Já Terminamos De Soldar E Aí Eu Vou Limpar A Placa Né Porque Usei O Nosso Solda Nossa Passa De Então Só Falta Fazer Esse Jumper Que É Daqui Aqui E Finalizamos A Solda Da Nossa Roduíno Estamos De Volta Então Todos Os Componentes Estão Soldados Né Eu Coloquei Esses Passadores Aqui Pra Ela Ficar Mais É Mais Frescura Né Pra Ficar Mais Bonitinha Então Coloquei Esses Passadores E Por Último Ficou Só Faltando O Nosso Micro Controlador Né Então Tem Um Cortezinho Aqui Vai Ter Um Cortezinho Aqui Então Essa Será A Posição Que Você Tem Que Colocar O Micro Controlador Então Toma Cuidado Com As Perninhas E Aí Verifique Se As Perninhas Não Tem Nenhuma Que Vai Ficar Pra Fora Beleza Se Você Olhar Aqui Todas As Perninhas Foram Encaixadas Então Então Tá Aqui A Placa Pronta Já Limpei A Placa E Está Pronto A Nossa Roduílo Eu 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 Gravando O Vídeo E Eu Não Sou Nenhum Especialista Em Solda Eu Demorei Duas Horas Pra Estar Montando Essa Placa Então Ela É Bem Simples De Montar Você Vai Gostar Ali No Meio Você Já Pegou O Jeito Da Solda Cara Compensa Você Vai Ter Uma Placa Robusta Outro Detalhe Eu Fiz O De Ampeamento Aqui Tá Lógico Que Eu Sei Que Aqui Tem Proteção Era Pra Ter Usado Um Um Jumper Aqui Encapado Mas Eu Usei Uma Pedra De LED Mas O Recomendado É Você Colocar O Jumper Por Cima Né E Aí Você Pode Usar Um Fio De Rede Que É Bem Mais Fina Que Esse Pé De LED Né Então Altamente Recomendo Você Passar Por Cima Na Verdade Quem Recomenda É O Próprio Rodrigo Né Então Ele Recomenda Você Passar O Jumper Aqui Por Cima É O Único Jumper Que Tem Na Placa Né E Eu Resolvi Passar Por Baixo Porque Eu Não Tinha Essa Recomendação Mas Eu Passo Pra Vocês Passa O Jumper Por Cima E Não Use Um Pé De LED Né Do Pino Do LED Que Porque Não Dá Problema Mas Recomendado Colocar Por Cima Bem Então Nossa Placa Roduíno Está Pronta É Iremos Ligá-la Né Pra Testar O Bootloader A gente Já Manda Com Bootloader Tanto Se Você Comprar Na Arduino Brasil Shop Como Comprar Na Eletrônica Pra Todos É Elétrica Ela Já Vem Com Bootloader Né Então E Vem Com Blink Então É Só A gente Encaixar Que Tem Funcionar O Blink Então Você Já Recebe Com Bootloader Você Não Tem Nenhum Trabalho Você Montou Colocou Bootloader Pode Colocar Que Vai Ligar Pra Testar O Se Funcionamento E Aí No Outro Víde Eu Ensino A Como Você Colocar O CP 2102 Né Inclusive Eu Vou Fazer O Jumper Mostrar Pra Você Como Que Você Faz A Ligação Então Nós Temos Uma Bateria Que 9 Volt Eu Vou Colocá-la Aqui E Aí O LED Verde Que Tá Ligado No Nosso Porta Digital 13 Vai Funcionar Como Funcionou De Prima Aqui É O Power Então Mostra Que A Placa Tá Ligada E Ali Está O Nosso Blink Então Missão Dada Missão Cumprida E Um Detalhe Se Vocês Acompanham Ali Nossas Redes Sociais Vocês Estão Vendo Nós Estamos Criando Uma Base Da Armino Brasil Do Canal Para Tanto Gravarmos Vídeos Seria A base Do Canal Como Para Darmos Cursos E Iremos Fazer Um Curso De Inauguração Dia Nove Do Seis E Esse Curso Será Totalmente De Graça Para As Pessoas Lógico Nós Temos Limite De Pessoas Então Quem Tiver Vídeo Eu Vou Postar Hoje 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 É que Dia Isso Hoje É 29 De Maio Então Eu Vou Postar O Vídeo Hoje E Vou Deixar Ali Umas Cinco Horas Antes De Divulgar Nas Redes Sociais Sobre O Curso Então Quem Assistiu O Vídeo Tem A Vantagem Que Vai Ser Os Primeiros Que Irão Fazer O Cadastro Então O Curso Será Da Roduíno Então O Curso Vai Ser A Montagem De Roduíno Totalmente De Graça E Você Vai Poder Levar A Roduíno Embora Ela É Sua Curso Totalmente De Graça E Você Vai Ganhar Uma Roduíno Melhor Inauguração Que Essa Não Vocês Não Terão Então Aproveitem O Curso Se Inscrevam Vagas Limitadas E Lógico Clique em Gostei É Se Você Não É Inscrito No Canal Se Inscreva No Canal Da Arduino Brasil E Dá Um Pulo Lá Na Eletronicaparatodos.com Né Ou Youtube.com Barra Eletronicaparatodos E Conheça O canal Do Rodrigo Vou Deixar No Link Aí Pra Vocês Baixarem Tem O Um Arquivo PDF Que Vocês Falando Totalmente Da Placa Como Que Funciona Como Que Vocês Um E-book Tem Um E-book Da Placa Então Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo O Link Do E-book Da Placa E Qualquer Outra Dúvida Você Pode Conversar Com Comigo Ou Conversar Direto Com Rodrigo Que O Produtor Da Placa Mas Você Viu Que Ela É Simples Robusta Não Você Não Vai Ter Problema Na Montagem Dela Mas Se Você Precisa De Suporte Estamos A Disposição Tanto Na Loja Da Arminio Brasil Como Eletrônica Para Todos Espero Tenham Gostado Do Vídeo Tenham Gostado Da Explicação Tenham Gostado Da Promoção Então Aproveite Essa promoção Não é Sempre A gente Faz Curso Totalmente De Graça É a Primeira Vez No Canal Devido A Inauguração E Espero Vocês Nos Próximos Vídeos Hasta La Vista